ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Babá é presa, suspeita de estufrar menina de 11 anos. A polícia, ela disse que era ameaçada pela vítima. Chega a 64 número de estelionatários presos este ano aqui na capital. Jogos Olímpicos, trânsito no entorno da Arena da Amazônia sofre alterações. E os moradores da área precisam ter atenção, porque o recadastramento termina no dia 23. Sem resposta, família ainda busca explicações para a morte da soldado Deuziane e apresenta uma nova versão sobre o caso. O Jornal em Tempo de hoje já começou. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Mais um caso de estupro aqui na capital. Desta vez, uma babá foi presa depois de abusar de uma menina de 11 anos. De acordo com a polícia, ela fazia fotos sensuais da garota. Em depoimento, a acusada se defendeu e disse que era ameaçada pela vítima e por isso cometeu o crime. Ela trabalhou como babá na casa de uma família na zona sul de Manaus cerca de um ano. Segundo a polícia, nos últimos dois meses de trabalho, Andrece da Silva Gomes, de 19 anos, abusou de uma menina que na época do crime tinha 9 anos. Segundo a delegada, ela tirava fotos pornográficas da vítima, além de aliciar a garota. Ela cometia vários atos libidinosos com a criança, e tanto é que rompeu, houve uma ruptura imenal compatível com manipulação genital apontada no laudo do IML. E essa ruptura imenal foi por manipulação genital e ainda ela fotografava a criança em poses sensuais, em posições pornográficas. Andrece até confessou que tirou fotos da garota, mas de acordo com o depoimento dela, foi a própria menina que ameaçou a cometer o crime. Ela disse que se eu não fizesse, ela ia contar para a mãe dela, se eu não fizesse aquilo com ela, ela ia falar para a mãe dela, que pode a mãe dela me matar, me botar na delegacia. E eu fiquei com medo. As fotos eu não falava para ela fazer, e ela dizia, tu faz, senão eu vou falar para a mamãe. A gente representou pela preventiva em razão de que ficou, nos chocamos muito com as imagens feitas pela Andrece da criança, e a gente submeteu ao Instituto de Criminalística que recuperou as imagens do tablet da própria vítima. Andrece ainda tentou fugir para o município de Maués, mas depois de quatro meses de investigação, ela foi presa na tarde de ontem, na avenida 7 de setembro, no centro da capital. Enquanto trabalhava em um salão de beleza, ela responderá por estupro de vulnerável e será levada à cadeia feminina. E no interior, um agricultor de 21 anos também foi preso suspeito de estuprar uma menina de 11 anos. Segundo o delegado, ele já aliciava a criança desde os oito. A gente acionou o conselheiro tutelares e toda a rede de assistência à criança, e efetivamente conseguimos tirar a criança do convívio do pai e da mãe, e fizemos o exame aqui em Manaus, onde constatou a lesão. Ele foi preso na comunidade Terra Nova, no município do Careiro da Várzea. Ela deu um depoimento até muito emocionado para os psicólogos que atenderam a situação. E com base no depoimento dela, até a própria justiça não teve dúvida na custódia dele. Ele deve realizar exames e em seguida volta para o interior, onde ficará preso. E na manhã de hoje, um acidente entre uma moto e um carro deixou uma pessoa ferida no Boulevard. O trânsito ficou parado no local. A vítima, o mototaxista Albert Coutinho, sofreu fratura exposta na perna, depois de bater em um carro ao trocar de faixa. Eu dei sinal, dei lá de cima, diminuí a força e vinha caminhando nesse sentido aqui, observando o meu lado direito para poder entrar. De repente eu senti aquela pancada, ele já caindo do meu lado aqui. Ele foi atendido pelo SAMU e levado a um hospital aqui da capital. Por causa do acidente, o trânsito no local ficou lento por quase 30 minutos no sentido centro-bairro. A motocicleta entrou para um lado, vamos supor, fizeram aquele tipo X. Realmente, aí pegou na MT, a MT chegou a virar justamente na via e o acidentado realmente ficou na via. E eu vim imediato para resolver esse problema de via. O Tribunal Regional do Trabalho decidiu suspender a greve dos rodoviários até o julgamento do dissídio coletivo da categoria. A decisão foi durante uma reunião na manhã de hoje com o Sindicato dos Rodoviários, Sinetran e Prefeitura. O Tribunal quer acelerar o julgamento do dissídio coletivo, desde que os trabalhadores se comprometam a não fazer uma nova greve. A previsão é que até junho o caso seja resolvido. E a partir de sexta-feira, o motorista que não respeitar a nova sinalização no entorno da Arena da Amazônia deve ser multado pelo Manaus Trans. As mudanças foram feitas por causa do período dos Jogos Olímpicos. Faltam 80 dias para os Jogos Olímpicos. E se você ainda não percebeu, o trânsito no entorno da Arena mudou. Primeira vez que eu estou passando por aqui. Pois é, mas mudou mesmo. São duas alterações. Desde o dia 4, a famosa Alameda do Samba inverteu o sentido. Agora, aquela área se tornou uma grande rotatória. Os especialistas chamam de sistema binário. Quem vem da Pedro Teixeira sentido Constantino Nery pode retornar para Lores Cordovil, que dá acesso ao bairro Alvorada. E a outra mudança foi naquela confusão da Pedro Teixeira em frente à Fundação Medicina Tropical, lembra? Na hora de pico aqui, engarrafamento tanto de quem vem nos dois sentidos. Então, desde a semana passada, o Manaus Trans colocou uma sinalização para fluir o trânsito. Teve motorista que aprovou a nova medida. Eu creio que todos vão obedecer isso aqui. Porque tanto para a esquerda como para a direita, ficou ótimo para nós. Pusamos para que aí vinha direto, ele dobrava para cá, agora não. A gente ainda assim está bem melhor. Agora, dobrar a esquerda para entrar no hospital é proibido. Em vez disso, o condutor deve dar a volta dentro do conjunto. É aí que a situação começa a complicar. Flagramos muitas pessoas fazendo errado. E esse agente de trânsito até aconselha. Apesar da sinalização tanto vertical quanto horizontal, a desculpa dos motoristas é ainda aquela do botão automático. Ah, já estava acostumado do outro jeito, não tinha percebido que havia mudado. Tudo bem, o Manaus Trans entende. São 15 dias para orientações e conselhos para os motoristas não realizarem as conversões erradas. Mas depois disso, é multa. Pois é, o prazo está acabando. A partir do dia 20, o órgão começa a autuar os motoristas. Então, até o dia 19, o Manaus Trans está aqui com os agentes de trânsito fazendo orientação. E a partir do dia 20, então, começa a fiscalização para os condutores que desobedecerem a sinalização que foi implantada. Então, não há como fugir da nova lei. É só prestar atenção nas placas e seguir em frente. E falando ainda nos Jogos Olímpicos, mais de 15 mil moradores do entorno da Arena da Amazônia começaram a ser recadastrados para trafegar livremente durante o evento em agosto. O credenciamento termina no dia 23. O trabalho hoje foi de casa em casa. Gustavo cadastrou toda a família. Na minha família, já há mais de 10 pessoas. Já se cadastraram, já fizeram os procedimentos base. Agora vamos aguardar as datas para finalizar o restante dos cadastramentos, tanto dos veículos quanto do pessoal mesmo. Francisco também não quer ter problemas nos dias de jogos na Arena da Amazônia. O pessoal tem necessidade de sair, entrar para casa e fica sem o cadastro. Fica ruim. Os militares escolhem nomes, endereço exato e quantas pessoas moram ou trabalham no local. O cadastro é para todos os moradores, veículos e estabelecimentos comerciais que ficam no perímetro de até 1 quilômetro no entorno da Arena da Amazônia. Esses policiais militares estão atuando em conjunto com os bombeiros para prover a segurança desses militares no entorno da Arena. Nos dias 4, 7 e 9 de agosto, a Arena da Amazônia vai receber seis jogos em três rodadas duplas do masculino e feminino de futebol do Torneio Olímpico. Nesses dias, a circulação no entorno da Arena vai ser controlada. O objetivo é cadastrar 15 mil pessoas até a próxima segunda-feira. E os moradores que perderem os prazos devem ficar atentos para não correrem o risco de não poderem trafegar no dia dos jogos. Deixamos no correio, na residência, um panfleto com endereço, que seria na própria Arena da Amazônia, comparecendo lá com os documentos necessários. Esse panfleto vem dizendo o endereço e os horários para atendimento. Além de fazer o credenciamento, este comerciante já está na expectativa de vender mais durante os jogos. A expectativa é alavancar no mínimo uns 300% as vendas. O nosso investimento maior aqui será na parte de bebidas, né? E a gente está com mais ideias boas para atrair bastante os turistas. A entrega das credenciais para os moradores começa no dia 13 de junho. Todo um esquema de segurança será montado para receber as oito seleções que vão jogar em Manaus. Japão, Colômbia, África do Sul, Estados Unidos e a seleção brasileira pelo feminino. Quase todos os ingressos já foram vendidos. Aproximadamente 80% dos três dias de rodada dupla já foram vendidos. A informação que nós temos da própria Rio 2016. Em instantes, dupla suspeita de aplicar golpes em desempregados é presa. E ainda um ano depois e sem respostas, testemunhas apresentam nova versão sobre a morte da soldada Deuziane. Os detalhes daqui a pouco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho